Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Serginho Groisman e Ivete Sangalo aproveitaram a gravação do Altas Horas Especial de Dia das Mães, nesta sexta-feira, 4, para parabenizar a grávida mais falada nesta semana, Sabrina Sato. Eu queria aproveitar aqui e mandar um beijo para nossa amiga Sabrina Sato, que espera um bebê. Boa gestação para você, felicitou Serginho para a apresentadora da Record. Ivete também celebrou a gestação da amiga. Essa merece tanto, por tudo. Ela e Duda negam, o noivo, meus amigos íntimos, que eu amo. Marcelo é louco por Sabrina, por todos os motivos, brincou a cantora, que participou de seu primeiro programa após dar à luz gêmeas no carnaval. Ivete deu à luz gêmeas, Marina e Helena, em fevereiro deste ano. A cantora baiana ainda é mãe do pequeno Marcelinho de 8 anos. Todos são fruto do seu relacionamento com o nutricionista Daniel Ked. Já Sabrina Sato publicou, ao lado do noivo, Duda Negal, um vídeo no Instagram anunciando a primeira gestação. Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade, e que responsabilidade. Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos. Papai e mamãe já te amam mais que tudo, disse Sabrina no Instagram. No registro, ela conta a gravidez para Duda Negal, mostra o enxoval e a ultrassonografia do primeiro bebê. E agora tem um pedaço seu aqui dentro, diz a apresentadora para o noivo. Nosso filho já existe, diz Duda, emocionado. Duda postou em seu Instagram que assim que a notícia foi divulgada seu telefone não para de tocar e ele teve que colocá-lo no modo avião. Estamos muito felizes, tudo certo, a saúde está ótima, está tudo caminhando super bem. Obrigada pelas boas energias e estamos juntos. Vamos torcer. Obrigada. 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 Obrigada.